Música Nas reportagens especiais desta semana você conheceu o dia a dia de treinamento do atleta paralímpico Carlos Bartô e viu o trabalho realizado pelos voluntários da modalidade Bocha. Acompanhou também como as Paralimpíadas Escolares contribuem para o esporte brasileiro e como estão as audições de elenco para as cerimônias dos Jogos Rio 2016. Vamos apresentar agora o avanço das obras no Parque Olímpico da Barra, na Vila dos Atletas e no Complexo Esportivo de Deodoro. Música 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 Conheça agora os voluntários da Bocha Paralímpica. Eles narram, eles narram, eles narram a experiência de conviver com os atletas e ressaltam a importância de quebrar preconceitos. Música 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 Quando a gente fala do esporte paralímpico já se criam uma certa barreira porque a pessoa talvez por não saber como lidar com aquela situação, então ela tem uma barreira. Independente da necessidade que o atleta tenha, a gente sempre deve oferecer ajuda e esperar que ele responda, se eles olharem e pedirem ajuda, a gente leva até o campo da licença, ela pergunta se ainda deseja mais alguma ajuda, não, não precisa, ok, então a gente sai e fica à disposição. A cada dia que você vai convivendo, a cada dia você vai se apaixonando, esse é um lado muito bom porque você acabou pegando muito carinho, muita afeição e fazendo muita amizade. Quebrar esse meio que existe, depois tentar aprender um pouco mais sobre o esporte, seja com os atletas ou seja com algumas pessoas que já tenham um pouco dessa praticidade do dia a dia e se entregar ao projeto. Você se identificar enquanto pessoa mesmo porque você vê aquele esforço, você vê todo o envolvimento que hoje eles são exemplos e representam um país. E vai ser bom, quem vier, a gente está dando do nosso tempo, da nossa atenção, mas a gente está ganhando muito mais porque a experiência que a gente tem aqui é muito valiosa. Música Grandes atletas como Alain Fonteles do atletismo e Abner de Oliveira do judô começaram a carreira pelas Paralimpíadas escolares. Saiba como essas competições contribuem para o esporte brasileiro. Música Eu não consegui andar, pegar direto, correr, agora eu posso. Música Como a gente é curiosa, tudo que a gente que convida, pelo menos conhecer a gente vai, né? E aí estamos aqui, quatro anos então na Bossa, né? Música Qualquer esporte competitivo exige a iniciação que comece na infância. Então, através dos jogos a gente consegue incentivar e começa aqui a participar e vivenciar uns jogos fantásticos, uma estrutura de competição, de alto rendimento, a possibilidade de integração, de vivenciar, de disputar com todos os estados do Brasil é muito importante. Querendo ou não, muitos atletas daqui conseguem chegar lá, como eu cheguei e outros. Os jogos escolares é o começo de tudo. Daqui é que vai sair os melhores atletas como o Abner e outros que começaram aqui nesse mesmo tatame, nesse mesmo pódio que eu estou hoje e aí estão em campeonatos de nível mundiais e vão até para o Rio de 2016. A pessoa que me espelho sempre é o Daniel Dias. E vejo ele lá e vejo que o cara ali é o cara. Uma experiência única, uma experiência boa, representar o meu estado, ganhar esse título para a gente, está sendo muito bom. Música Muitas vezes a criança vem aqui com o atletismo e descobre aqui um esporte novo, o golbol, ou a natação, ou a bocha, onde ela possa praticar outros esportes e de repente se descobrir como talento nesses esportes. A Paralímpica Escolar é a base, é uma das colunas principais, é aqui que muitos começam, é aqui que a gente consegue depois fazer com que os estados desenvolvam projetos paralímpicos ali na sua localidade, se envolvendo com a comunidade paralímpica local. Então é um dos pilares principais de toda a nossa estratégia. Por isso que toda edição a gente fala na abertura, no iniciamento, que esse é o evento mais importante que o Comitê Paralímpico Brasileiro organiza. Vou falar uma coisa para vocês, aqui abriu meu coração. Eu não sou um atleta, eu estou fazendo meu papel de atleta, mas eu não sou um atleta sim, para dizer a verdade. Eu sou um cantor. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Quer saber como é a rotina de um atleta paralímpico? Sigamos de perto o dia a dia de treinamento do corredor Carlos Bartô. Ele chega a correr 130 quilômetros por semana. A rotina de treino para atleta que busca um alto nível não é fácil, é bem dura. Para o atleta paralímpico, mais ainda. Meu nome é Bartô, eu sou atleta paralímpico cego e eu sou especialista de 1.500 e 5.000 metros. Segunda, quarta e sexta, pista. Terça, quinta e sábado, treinamento de rua. Academia à noite. Domingo eu não treino. Olha, eu chego a atingir no treinamento, quando está no pico pré-competitivo, eu chego a atingir 130 quilômetros na semana. Eu já participei de duas Olimpíadas, eu participei de dois Pan-Americanos, Rio de Janeiro e Guadalajara, cinco medalhas no total. Talento que ele tem inato, capacidade de superação e muito trabalho. E para encerrar, vamos acompanhar um pouco das audições de elenco para as cerimônias dos Jogos Rio 2016. Hip-hop, patins e skate farão parte das apresentações. Essa área do hip-hop, a dança de rua, está se divulgando muito, principalmente no Rio de Janeiro. E é mais uma linguagem que a gente está trazendo para dentro das cerimônias. A gente nunca sabe o que esperar deles, né? Será que o povo brasileiro, nós brasileiros, temos uma tradição com patins? E temos! Tinha pessoas de vários níveis na patinação aqui. Desde os mais iniciantes, a galera mais profissa. Foi uma audição que abraçava todo mundo, quem sabia muito, quem estava aprendendo. Eu ando, na verdade, com qualquer coisa. Skate, patins, bicicleta. Eu gosto muito de esporte. Pessoal, dança pra caramba. Eu acho que o nosso Brasil é um país de ritmos, é um país de talento. Eu esperava exatamente o que aconteceu. Um super astral, uma alegria contagiante, uma vontade de que tudo dê muito certo nessa cerimônia incrível. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto